Isso está sendo uma grande dor de cabeça para nós, a Secretaria, e para toda a população também. Sempre quando o pessoal nos detecta, a gente pega, vamos lá, tocamos os animais, a gente quando identifica o dono, vamos lá, notificamos, fazemos notificação por escrito, tudo. Algumas vezes o pessoal se recusa a assinar a notificação, a gente pega testemunhas que presenciam o fato, presencia quem que é o dono, e coloca como testemunhas lá também. Mas está complicado, porque a gente pega, vai lá, tocamos os animais, levamos uma área da prefeitura fora do município, fora do perímetro urbano do município, só que a população vai lá e busca os animais, trazem de volta e soltam novamente na rua. Diante disso, a gente entrou em contato com a PRF, a PRF, só explicando melhor, a gente não tem o poder de fazer multa e nem apreensão dos animais, a gente só pode fazer a notificação, e a PRF tem o poder de apreensão, porém, eles não tem um pátio para a apreensão de animais. E daí, diante disso, a gente pegou e entrou em contato com eles, entramos em contato com o Ministério Público, e vamos fazer uma reunião na próxima semana agora, todas as forças, junto com o Sindicato Rural, o pessoal da Escola Agrícola, a Câmara de Vereadores também, para a gente chegar a uma solução sobre isso, porque é uma coisa que a gente sabe que futuramente, hoje já está dando uma dor de cabeça, o risco de correr um acidente, alguma coisa, e futuramente um problema maior ainda. Então, precisamos chegar a uma solução, se precisar a gente alterar a nossa lei, a gente vamos alterar, e tentar achar um lugar para a gente realmente fazer a apreensão desses animais e tentar resolver o problema.